Em janeiro, a produção industrial cresceu em 7 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os estados que se destacaram foram Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio de Janeiro também registraram alta no primeiro mês do ano. A pesquisa completa pode ser acessada no site que aparece aí na tela.